Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo oficial do Whatsapp da Global Cards que está na descrição. Lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold e muito mais. Link na descrição. Cara, eu vou ligar minha embreagem. Não, vou tirar a embreagem, vou deixar só o câmbio manual, porque esse carro aqui, ele é de corrida, né? O câmbio dele é moderno, então não tem necessidade. É perigoso apagar. Vamos fazer aqui, ó, 5 voltas em Road Atlanta de protótipo da Chevrolet, esse carro aqui, ó. Essa sala tem punição para quem bate e para quem sai da pista. Todos os carros são iguais e sem configuração de tunagem. Tem 17 na sala, 1 hora da manhã. Na Global Cards ainda tem, é... Forza Motorsport, ainda tem. O esquema desse carro é não deixar ele desacelerar, porque ele perde pressão aerodinâmica, aí ele escorrega. Você tem que confiar. Tem que confiar que ele vai. Confia que ele vai embora. Ele vira demais. Em baixa velocidade tem que acelerar ele um pouquinho devagar, porque em baixa velocidade ele está sem pressão aerodinâmica, né? Tem para PC. Eu acho que quando você compra o Forza Motorsport para Xbox, ele vale para PC também, porque eu não tinha comprado para PC. Entendeu? É para os dois, né? O digital. Bora. Minha corrida, cara. Foi nada. Foi nada. Você jogou, você jogou. Contato. Contato veio. Viu que o juiz está marcando tudo. E pulou. Espetou, juiz. Não marcou nada. Eu daria amarelo por simulação. Obrigado, Patrick. E olha lá a briga. Vou ganhar posição aqui, hein? Ei, sai para lá, rapaz. Opa. Opa. Ah não, velho, que vacilo, hein? O cara vazou. Carro rápido, mano. Tirei dois segundos dele? Ah, então talvez dá, né? Cinco voltas. Cinco voltas. Acho que não dá não. Nessa parte aqui o cara é bom, hein? Acho que ele tinha errado. Ele tinha errado. Nossa, ele tá com um segundo e meio de punição. Tem que encostar nele pra me ganhar. Tchau. 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 Vamos lá. Hum, encostou, hein? Cadê o vácuo? Nossa senhora, que corrida! Essa aqui foi épica, hein? Caraca!